E aí gente, tem alguém aí? Como é que vocês estão? Você sabe que as minhas lives em geral não são programadas. Eu entro quando dá vontade, não me sinto obrigado, não sou profissional da live. Não a faço todo dia e nem sou candidato a nada. Eu faço quando meu coração fica live, fica vivo, fica com vontade, fica desejoso de expressar meu carinho por você e porque eu esteja antecipadamente orando, orando, orando pelo que o Senhor Deus chama igreja, orando por aqueles a quem Jesus chamou de pequenino rebanho, meu pequenino rebanho, a quem o meu pai se agradou em dar o seu reino. Eu fico orando por esses a quem Paulo chama, de santuário erguido para adoração a Deus no Espírito, que é esse corpo de amor e fé, de gente que mesmo que não esteja junto converge o olhar e a esperança na mesma direção. Como Jesus disse, é por esses que eu oro. Eu não oro pelo mundo. Orar pelo mundo é como orar por Satanás. Para os ouvidos de vocês isso soa tão louco, não é? Mas foi o que Jesus disse em João 17. Não vos digo que eu ore pelo mundo, mas por aqueles que o meu pai do mundo tirou e me deu. Porque o mundo jaz no maligno. O mundo tem que ser destruído. O mundo no sentido do ambiente espiritual descrito no Novo Testamento. Não é o mundo cosmos como natureza, como imagem, como criação. Nem é o mundo sociedade humana, família, vínculos, relações. Não. É o mundo do sistema estruturado para empoderar infinitamente seres de natureza nefilímica, enquanto expropria o resto da humanidade. O mundo da perversidade, o mundo do abuso, o mundo da violência, o mundo do ódio, o mundo da mentira vestida de verdade, o mundo de Deus representado por religião. Esse é o mundo que vai acabar, precisa acabar, tem que acabar. Por esses eu não vos digo que ore. Foi o que Jesus disse. Eu não oro. Eu oro pelos que tu me deste do mundo. para que entendam que a existência deles só será relevante, só terá significado, dando gosto à vida, sendo uma luz na escuridão do mundo. Só será assim se eles genuinamente se amarem. genuinamente se amarem uns aos outros. E amar, como disse João, não é de palavras. Filhinhos, não ameis de blá, blá, blá. Filhinhos, não ameis de palavras. Mas sim, ameis através de obras, de atos, de fatos, de atitude concreta. Não de discurso, não de texto. Mas de fato e de verdade. De fato e de verdade. Eu oro por esses que Jesus disse, os quais o Pai me deu do mundo. Para que eles sejam um, assim como eu, Pai, sou um contigo e tu és um em mim, e eu estou em ti e tu estás em mim, estejam eles em nós, para que nós possamos estar neles. Porque nós só faremos neles morada se eles acolherem o ensino do teu único mandamento. De amor, de justiça, de verdade, de fidelidade, de mansidão, de domínio próprio. Porque assim eles se tornarão teus filhos. Eles viverão como gente do amor de Deus. Gente da luz. Sem propaganda, sem falastrice, sem gritaria, sem histrionismo. Gente tão óbvia quanto a luz. Tão óbvia quanto o sal. No sabor de qualquer coisa. Eu oro. Eu oro. Por esses, no mundo inteiro. Pelos que restaram. Pelos que restaram. Desse pequenino rebanho. Que continua a insistir a viver no Evangelho, pelo Evangelho, sem se envergonhar do Evangelho. porque sabem que é o único real poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu não me envergonho do Evangelho. Eu não estou falando de bandeiras. Tem muita gente que adora segurar uma bandeira, um pau. Um pau de bandeira por aí e sair carregando bandeiras. Eu não carrego bandeiras. Eu sou um homem desembandeirado. E eu não estou falando, portanto, de Evangelho como grife religiosa, como marca, como marketing, como política, como ideologia, como poder. Não. Não é assim que o Evangelho se conota na minha boca. Evangelho, para mim, é a boa nova, única, essencial e original de Jesus. Que é amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Que é... Ninguém tem maior amor do que esse de dar a própria vida em favor dos seus amigos. O Evangelho, que é o que quereis que os homens vos façam fazer e vós também a eles. O Evangelho, que é amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. O Evangelho, que é acolhimento, hospitalidade, compaixão, inclusividade. Qualquer indiscriminação, do ponto de vista de qualquer que seja o racismo, o etnicismo, a xenofobia, qualquer que seja a obsessão. Obsessão de diferenciação. De separação entre os homens. De erguimento de muralhas, de separação. Evangelho, na minha boca, tem a ver com aquele que derrubou a muralha. Como diz Paulo em Efésios 3. Para que fundisse, porque ele não veio para excluir, ele veio para chamar, para convidar pecadores ao arrependimento. De modo que os pecadores ouvem e veem, mas os que se sentem santos se separam. Continuam a usar o nome Evangelho para designar as suas muralhas e os seus muros e os seus fossos de separação. Então, o Evangelho, na minha mão, não é um pau, é um conteúdo. É um modo de viver, de olhar, de interpretar, de crer, de ser, de valorar. Se não for assim, o resto, gente, o resto é instituição, é política, é organização moral e cívica. Organização moral e cívica. E aí, estou fora. Porque só o Evangelho é o poder de Deus para a conversão. As ações morais e cívicas, elas não têm nenhum poder contra a sensualidade. É o que Paulo diz, é o princípio que Paulo ensina em Colossenses, no capítulo 2. Paulo diz isso. Que ficar dizendo, não pegues nisto, não toques nisto, não vistas isto, não se mostres desse jeito, não bebas aquilo outro, não comas esse tipo de comida, ou todas essas coisas têm aparência. Foi o que Paulo disse, só aparência. Aparência de sabedoria, aparência de ordem. Mas, não tem nenhum poder, nenhum poder contra a sensualidade, a carne. A carne. O buraco, ó, é infinitamente mais embaixo. Aí, a religião opera na dimensão político, social, moral e cívica. A religião é política, é moral, é cívica. E é um instrumento disciplinador, extremamente útil ao Estado. Sempre foi. Só quem nasceu ao contrário não vê isso. Ou não sabe disso ainda. Pelo amor de Deus. De modo que religião também só cria estátuas de sal. Só aparência. Ou só a coerência exterior. Coerência exterior. Mas, por trás dos panos ou no coração, como Jesus disse em Mateus 23, o que se acumula é rapina e sujidade. Rapina e sujidade. Aí, o pessoal acha que pode transformar o ser humano por decreto. A gente consegue formatar a sociedade em alguns aspectos, especialmente, concernentemente, à lei, à ordem e a todas as expressões de justiça e de direito. Agora, o novo homem só nasce se a consciência sofrer esse nível de alteração perturbadora, insuportável, do evangelho. Do contrário, você tem uma longa carreira religiosa pela frente, sem evangelho, transformando sua atitude, seu olhar, sua mente, sua interpretação. De modo que eu não sei se você é fiel ao evangelho quando você diz que entra na sua repartição pública gritando o nome de Jesus e que você leva isso para todo lugar. Isso é religião que você leva para todo lugar. E pensa que está levando e chama isso de algo a ser levado. porque é algo que a pessoa carrega como uma obrigação exterior. Mas quando você é um evangelho, uma carta viva, quando você é evangelho, você fala tanto de religião ou de qualquer coisa quanto Jesus falava de Jesus. Quem me conhece, sabe que eu estou dizendo isso há muitos anos. Que o paradoxo é esse, que Jesus não falava de Jesus. Jesus ensinava o evangelho. Nós é que falamos de uma pessoa chamada Jesus e não ensinamos o evangelho e negamos o evangelho e achamos o evangelho impraticável e romântico demais. Ai, Jesus. Eu acho que só mesmo o que pode explicar a simplicidade com a qual eu falo a vocês a verdade do evangelho e ainda assim os corações se bloqueiam pela profecia de Jesus que disse tendo olhos não verão, tendo ouvidos não ouvirão, tendo coração e mente não discernirão, porque na realidade eles não querem ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, discernir com o coração para que não tenham que se curvar e se converter para então poderem ser por mim curados. só pode ser essa a explicação. Eu, todavia, quero dizer a você nesse início de ano eu não me envergonho do evangelho. E quando você me vi fazendo escolhas, tomando qualquer que seja posição na vida, saiba, é porque de todo o meu coração eu creio que aquilo é o mais próximo que eu encontrei da participação na presente existência fugindo da alienação acomodada e é o mais próximo possível que eu encontrei da direção do evangelho. porque eu não consigo não é falar ou não falar eu não consigo não ver não ouvir e não discernir ficou impossível para mim eu não consigo não ver eu não consigo não ouvir eu não consigo não discernir me perdoem a vida seria tão mais fácil para mim se eu conseguisse vendo não ver ouvindo não ouvir discernindo fazer de conta que não compreendi para andar no fluxo das mesmices engrossando os funerais dos mortos que sepultam seus próprios mortos com a boca babando o nome de Deus e o coração estéreo de amor de verdade de alegria pura no Espírito Santo com uma só palavra com fidelidade com misericórdia sem superioridade ah eu comecei dizendo eu não oro pelo mundo eu oro por aqueles que tu me deste do mundo pequenino rebanho esse povo de propriedade exclusiva de Deus que não se envergonham do Evangelho que não são muitos mas tem sabor que não são maioria mas que iluminam tudo que não são poderosas mas estremecem estruturas que agem pelo não agir que falam com anjos e os homens sentem quem entrou no reino entende perfeitamente o que eu estou dizendo olha aqui queridos eu estava sem fazer nenhuma live há muito tempo e porque eu estava cansado muito cansado cansado de tanta hostilidade tanta ignorância maldade maldade manifesta cansado de ver o trabalho de anos e anos e anos e anos e anos de ensino da palavra e sendo lavado dos corações por uma torrente de anti-evangelho ou de religião praticada em nome do evangelho contra o evangelho e o espírito de Cristo cansado tomando fôlego na próxima terça-feira eu reinicio os papos de graça e um monte de outras coisas os cursos do Caio Fábio exclusivo neste ano nós vamos ter a exposição do novo testamento na ordem cronológica da produção dos textos ou seja você lê Mateus Marcos Lucas João até o Apocalipse nós vamos ter é de primeira Tessalonicenses para frente foi o primeiro texto do novo testamento escrito foi a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses então vou tentar ajudar as pessoas a entenderem como foi ser cristão sem um texto por tanto tempo sem nenhum evangelho por tantos anos escrito sem nada disso sem nada do que você acha que já nasceu pronto como aplicativo para o seu celular como foi porque é aí que está o mistério do significado do caminho do evangelho como foi que essas pessoas entre o chamado de Jesus a elas depois a morte e a ressurreição e a ida aos céus como foi que elas viveram durante 25 anos sem nenhum texto de nenhum apóstolo de nada como foi que elas viveram e o que foi que aconteceu à medida em que os textos aumentaram até chegar e por que que os textos tiveram que crescer na explicação de quem era Jesus e o que que em decorrência disso acabou acontecendo conosco de modo que serão alguns meses no Caio Fábio exclusivo e eu quero que quem quer que deseje entender o significado do conhecimento de Deus não do conhecimento de um livro mas do conhecimento de Deus que foi o que eles tiveram que ter Paulo não lia Paulo Paulo não lia Pedro Paulo não lia Marcos Lucas e João ai 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 então estou esperando você tá bom e se você achar que essa nossa conversinha aqui foi útil compartilhe aí tem um modo de você compartilhar com todos os seus amigos mandar pra eles e e com a graça de Deus a gente vai falando eu estava ali vendo o Papa Francisco meu irmão Bergoglio tenho quase certeza que a gente se conhece mesmo não estou de brincadeira eu fui umas duas vezes a Argentina muitas vezes mas umas duas vezes convidado por um grupo de reformados e católicos pra falar só pra pastores e clérigos católicos da Argentina toda incluindo o bispo arcebispo de monte de Buenos Aires e de todas os encontros um deles foi na na cidade do do Rosário e eu fui falei 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 um dia inteiro e voltei dei muitos abraços e muitos beijos e muitos bispos e muitos padres e muitos pastores e alguns líderes pentecostais da Argentina também estavam lá amigos meus queridos e quando eu vi a indicação do Bergoglio eu falei eu acho que eu conheço esse irmão lá da Argentina daqueles encontros entre reformados e clérigos católicos mas o fato é que conhecendo ou não ele é meu irmão ele é um homem do evangelho que está fazendo tudo que pode no meio desse sarcófago para ver se acorda alguns gente boa Deus nos abençoe eu amo vocês a gente vai falando corações ao alto que é o que eu peço todos os dias lá no papo de graça ó corações ao alto que Deus te abençoe um beijo Joyce Gislene Gigi é o apelido da minha netinha caçula Gislene Deus te abençoe Gigi e Diana Alessandro a Joyce corações ao alto obrigado beijos queridos e que Deus nos abençoe tchau